primeiro vamos criar a categoria aqui na loja então vamos aqui na categoria vamos clicar em incluir categoria aqui vamos colocar o nome caderno aqui também ele vai perguntar quais são as características que essa categoria vai aceitar então cor então aqui vai estar tudo certo posso colocar algumas outras alguns outros complementos dessa categoria que não vou aprofundar muito nessas questões mas posso salvar então aqui está aqui a nossa categoria caderno e com as características cor então cadastrado a categoria aqui na tray eu preciso cadastrar essa categoria dentro do bling também para vincular essas duas categorias para que a categoria do bling seja a mesma categoria da loja virtual e preciso vincular para que essas duas categorias se entendam né então para fazer esse vínculo a gente vai entrar aqui no menu de preferência todas as configurações cadastro categoria de produtos então aqui eu vou ter só a categoria camisas por enquanto então vou clicar em incluir categoria cadernos e vamos salvar cadastrei essa categoria no bling pessoal e agora o que eu tenho que fazer eu preciso dizer que essa categoria cadernos vai ser a mesma categoria cadernos da loja virtual por que que eu preciso fazer esse processo gente porque se eu trabalhar com outra loja virtual por exemplo algum marketplace a estrutura de categorização desse marketplace vai ser diferente da estrutura que eu criei na minha loja então fazendo esse processo eu não fico amarrado sempre a mesma estrutura de categorização então essa é uma das vantagens de fazer esse sistema todo de categorização né a gente não fica consegue trabalhar com outras opções de venda sem ter essa limitação aí de seguir a mesma estrutura então vamos clicar aqui no lado direito em vincular categorias multi loja vou selecionar a loja que eu desejo vou clicar nesse símbolo para atualizar e aqui ele vai me buscar quais são as categorias da loja com quais categorias do sistema eu quero vincular então camisa eu vou vincular com camisa e caderno vou vincular com caderno quando eu clico em salvar e clico no carrinho multi loja já consigo ver que a categoria está marcada então ele fez corretamente voltando lá para o meu produto eu preciso dizer agora que esse produto eu quero que seja exportado e que seja criado na categoria caderno então nós vamos clicar aqui no no carrinho multi loja do produto pai vamos marcar a loja e vamos marcar a categoria vamos clicar em salvar e agora como que nós vamos fazer para exportar esse produto para lá vamos pegar o nosso produto pai aqui e vamos clicar em exportar produtos multi loja vamos selecionar loja e vamos selecionar o depósito e vamos clicar em exportar confirmou a exportação vamos conferir se está tudo certo aqui dentro do carrinho vocês vão ver que os id foram criados o preço foi preenchido vamos dar uma conferida aqui no nosso produto então a gente já consegue visualizar que ele está dentro de cadernos a descrição os códigos ele puxou certinho os preços quantidade de estoque se eu clicar aqui em editar eu já vou conseguir visualizar que puxou a descrição correta puxou as imagens correta que pode ser que demora um pouquinho para carregar aqui puxou os dados do produto correto descendo um pouco mais ele buscou as variações também corretamente e se a gente conferir aqui os códigos ele também vai estar funcionando corretamente então fechou pessoal é isso que a gente precisava fizemos então o processo de importação o processo de exportação e agora para a gente concluir falta o vínculo e aí o